Boas malta do Aço, como é que é? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Top 5. Para quem é novo aqui, este tema é um tema que eu abordo mediante o comentário que tiver na descrição com mais likes e com mais respostas a esse comentário neste vídeo, por exemplo, e depois esse tema é o que eu vou abordar no vídeo seguinte. Portanto, se vocês são novos aqui, se quiserem que eu aborde um Top 5, deixem nos comentários esse Top 5. Se for o com mais likes e com mais respostas, é o que eu abordo no próximo vídeo. Então, e o tema no último vídeo que ganhou o Top 5 foi o do Leo2JZGTE, acho que era assim o nick dele, e ele pergunta pelo meu Top 5 de velocidade, dos Top 5 Speed. Ora, lembrando, este Top 5, eu ouvi falar, ouvi falar, não andei nos carros, não sei de nada, ouvi falar. Então, sem ordem, sem ordem certa, começo já com um deles. Por exemplo, uma RS6 que eu ativo no meu canal, na Alemanha, e eu até tenho vídeos no meu canal, se procurarem por Top Speed RS6, eu tenho um vídeo que o dono me enviou, uma vez que fui à Alemanha, a dar mais de 350 km hora. Sim, mais de 350 km hora. Lembrando que ela era, era, e é, ela ainda existe, uma RS6 com mais de 900 cavalos. Pesquisem aí, que eu tenho no canal vídeos sobre ela. Um outro carro que eu também ouvi dizer que andava muito, muito bem, por exemplo, a C2 Racing tem um Skyline, um GTR, e também, numa das idas à Alemanha, reza a lenda que passou uns 300 km hora. Vocês vão-me pedir, ah, traz esse R32 para filmar. Está pedido, já pedi várias vezes, mas eu não abrigo as pessoas a emprestarem-me carros. O carro, acho que ainda precisa de material, porque, entretanto, teve uns stresses, mas, em princípio, quando estiver ok, eu irei filmar, penso eu. Mas, pronto, foi um carro que também deu mais de 300 km hora. Outro carro, por exemplo, o do meu amigo Sérgio Assunção, um K20 Turbo, também nas diversas idas à Alemanha, era um carro que, sem saber ler nem escrever, pumba, passava os 270, 280 km hora, assim, assim. Deixa eu puxar aqui o teto, está a fazer muito vento. Um carro, por exemplo, que eu também gostei bastante, também dava bastante velocidade, e era de um amigo meu, era um Audi S3, também com material da MB Power, materialzinho bom, eletrónica, escape, essas coisas todas que vocês sabem. Também passava os 260 km hora, 260, 270, o carro marca, 280, e encostava lá, 280 o S3 encostava lá. Também era um carro muito, muito bom. E como só posso dizer 5, vai aqui o meu número 5 final, também tive um amigo meu com um Fiat Coupé, um 20 válvulas turbo, também carregado, carregadíssimo, caixa de 6, é o Plus, se não me engano, acho que os caixas de 6, eles denominam como 20 válvulas de Plus, e também passava os 260, 270 km hora, assim, começava a fazer velocidade, que nem é bom, nem é bom, como dizem os meus amigos do Norteinx. Malta, este foi o top 5, ganhou-se no último vídeo, já sabem, deixem nos comentários um top 5 que queiram que eu aborde, se for o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, é o que eu trago no próximo vídeo. Tragam coisas de carros, coisas que interessam ao canal, não se ponham com gajas e loiras e morenas e afins que eu esses não vou poder abordar, porque foge aqui um bocado à área de automóveis. Está malta? Fiquem bem, na descrição estão os links, os meus links, as minhas redes sociais, Patreon, Facebook, Instagram, essas coisas todas, ativem os sininhos das notificações para vídeos novos, fiquem bem, gajas!